Boa pessoal, depois de entregar três casarões completamente reformados aqui no Centro Histórico, hoje uma novidade. Estamos com o dono da empresa Vila Galé, uma grande rede hoteleira de Portugal, que vai instalar dois hotéis aqui no Centro Histórico. Um aqui no antigo prédio da Defensoria, com 65 apartamentos, e o outro ali no antigo prédio da Casa do Maranhão, com 47 apartamentos. Lembrando que o pessoal que trabalhava na Casa do Maranhão foi relocado para outro prédio, depois de um amplo diálogo, para que a gente pudesse atender todo mundo. Eles vão construir também um restaurante na Rua Portugal, tendo mais uma opção de gastronomia. Gente, esse é um investimento de cerca de 150 milhões de reais nesses dois hotéis. E isso vai gerar cerca de 300 empregos durante a construção e mais de 100 empregos depois de pronto. Não tenho dúvida que a gente fazendo esse trabalho, nós vamos dar condições ao Centro Histórico de receber bem o nosso turismo, gerando mais emprego e mais renda. E aí